Eu já disse mil vezes nesse canal que o jogo do homem é comportamento e performance. Deixa o resto pras mulheres. O seu jogo como homem, não importa a tua idade, é comportamento e performance. Ou seja, você tem que se comportar, focar no teu comportamento pra demonstrar liderança, confiança, presença, carisma e se comportar como um homem confiante e masculino e focar na performance. Então se comporte como um homem masculino e confiante e tenha a performance da porra de um vencedor. O que é um vencedor? É um cara que ganha. É um homem que ganha. Como que um homem ganha? Depende do que você quer pra tua vida. O que você escolheu pra tua vida? Você resolveu trabalhar na tua vida, mano. Você não tem nada? Ah, fio, eu não pensei em nada, fio, eu não tenho nenhuma habilidade. Então busca, cara. Você tá aqui pra isso. Não precisa ter pressa, nem se comparar com os outros. Se você se compara, você para. Mas busca, cara. Se você não buscar, nada vai acontecer na sua vida. Então o que você é bom? Já pensou nisso? Não precisa falar nos comentários, guarda pra você. Mas dependendo do que você for bom, assim que você achar a tua paixão, foca na sua paixão. Mura o teu comportamento e busca resultado. Mas nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre comportamento. Não sobre performance. Você vai ter muitos vídeos sobre performance aqui nesse canal. Ou seja, como ter resultado na academia, como ter resultado na vida financeira, profissional, enfim. Mas esse canal aqui, a minha habilidade é pautada no desenvolvimento masculino, na mentalidade e na comunicação. Então a gente vai focar no quê? No comportamento. Que é algo que você deve focar também. No seu comportamento masculino como um homem de confiança. Mulheres podem assistir esse vídeo? Claro, tem muitas mulheres que me assistem nesse canal aqui. Por quê? Porque ela também quer entender de habilidades sociais. Mas óbvio que eu falo um pouquinho nesse canal mais direcionado pra homem, porque a maior parte do meu público aqui no YouTube, diferente do Instagram, é masculino. Eu estava fazendo uma resenha desse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influençar Pessoas. Nós temos uma resenha completa de aproximadamente uma hora e meia lá na ordem. Então se você está interessado em entrar na maior comunidade de desenvolvimento pessoal focada em comunicação, relacionamento e mentalidade do Brasil, clica no primeiro link da descrição e veja a resenha do livro. Uma vez por mês a gente tem uma resenha de um livro muito foda de desenvolvimento pessoal. Então eu leio todo o livro. Lógico que eu não leio o livro, mas eu resumo esse livro, mas não de forma resumida como você está pensando. Não resumos na internet, no YouTube, que você encontra com 20, 10, 15 minutos. Não, não, não. Capítulo por capítulo. Explicando com as minhas palavras e explicando até de forma mais clara do que o próprio livro. Não que eu seja melhor que o autor de maneira alguma, mas o meu trabalho é traduzir esse livro aqui pra uma linguagem mais cotidiana. Pra uma linguagem que todo mundo consiga entender. Então se você tem interesse nessas habilidades sociais, esse livro aqui, primeiro link na descrição, ordem, resenha do livro, tá incrível. Beleza? Vamos pro beijo. Bom, hoje eu vou te mostrar erros sociais que você como homem não pode ter mais. Porque esses erros sociais te tornam tímido e menos atraente. E timidez está totalmente relacionada com a tua falta de autoestima, falta de confiança, falta de segurança, e que vai totalmente contra a mão da masculinidade, que significa presença, confiança, postura, firmeza, assertividade. E tudo que te torna mais tímido, consequentemente, te torna menos atraente, porque a mulher tende a se atrair por um homem com comportamento masculino e que esse comportamento masculino torna esse homem atraente pra mulher. Diferente do homem, a mulher não fica olhando os detalhes do corpo. Vocês têm que entender uma coisa. Menina, a menina, a menina, a menina se interessa pelos bonitinhos do Tik Tok. Tem cara no YouTube aqui que me assiste que ele deve ver, ele deve se comparar com os carinhas do Tik Tok que dançam, que são bonitinho, ai, dentinho de porcelana, pelinha perfeita, cabelinho, vai tomar no cu, cara. Esses caras não atraem ninguém, só atraem menina, gente. Menina de 15, 12, 13 anos. Tem muita gente nova que me acompanha, óbvio, aqui nesse canal, mas aqui nesse canal a maior parte é marmanjo, tem a minha ideia, tem a minha idade, né, que é entre 20 e 30 anos de idade. Tem, na verdade, o principal público é entre 24 a 35 anos e o resto é o mais novo. Tem muita gente mais nova aqui, óbvio, é condizente a menina de 15 anos com a tua idade, se você tem 15 anos, 16 anos, enfim, que seja. Agora, o homem maduro, né, calibrado, justo, honrado, não se interessa por uma menina mais nova, adolescente, porque primeiro o papo não flui, não conecta, não faz sentido nenhum, tá? Se ele não for um pervertido de merda, ele não vai se atrair por esse tipo de menina, a maioria que é garota. Você nunca vai ver eu falando garota no meu canal, por exemplo. Pode buscar, pode buscar em todos os vídeos. Eu nunca falo garota, eu falo mulher, porque eu ensino homens de valor a se relacionar com mulheres. Pra mim, garotas são garotas mais novas e não é esse o foco, porque não é o foco da garota também, sabe? Não precisa de tanta técnica pra conquistar uma garota. Esse é o ponto que eu sempre falo pra vocês. Aqui é sobre homem. Então, eu tô falando com homens pra conquistar uma mulher. E, obviamente, pro homem, a beleza é importante, né? Pro homem é importante. A beleza pro homem só atrai adolescente. Justin Bieber, o K-pop, sei lá que porra, atrai adolescente. Por quê? Porque a adolescente, ela não tem a maturidade de uma mulher. Ela não tá preparada ainda, mentalmente falando, sexualmente falando, pra ir pro mundo. Então, ela se atrai ainda pelo belo, pelo encantador, pelo fofinho. Certo? O que é ótimo pra uma adolescente. É a idade. A gente criança também. A gente tem crushes. Pessoas que a gente é apaixonadinho. Mas não tem maldade. E não deve ter maldade. Agora, uma mulher que é mais velha, que é adulta, se atrai sexualmente, extintivamente, biologicamente, por um homem. Com comportamento masculino. E esse comportamento masculino torna esse homem atraente aos olhos de uma mulher. Mas uma mulher não procura traços de TikTok perfeito do mesmo jeito que a gente procura em uma mulher. A mulher procura comportamento masculino. Traços rústicos. Não precisa ser bonito, caralho. Já viu aqueles jiu-jiteiro, com a orelha toda fodida, careca, com a cara amassada, com uma mulher gostosa e linda do lado? É isso. Ele é um puta macho, bruto, masculino, confiante, com presença, que protege a mulher. Porque é isso que a mulher adulta quer. Então, não esquece disso pra começar. O primeiro erro social... A gente vai falar sobre erros sociais aqui, que te tornam tímido e menos atraente, consequentemente, tá? E o primeiro erro social é não lembrar o nome das pessoas. Pode parecer bobo, mas isso fala... O Dale Carnegie fala muito sobre esse erro social, tá? Que é você não lembrar o nome das pessoas enquanto você tá conversando com elas. Isso gera uma impressão de que você é desapegado, desleixado, mas até demais. Não de uma forma positiva, tá? É bom você ser frio, ser calculista de vez em quando como homem, em uma situação de negócio. Muita gente confunde isso, né? Fê, eu devo ser mais frio em um ambiente social? Essa vai ser frio na baladinha da faculdade. Então, foda-se. Todo mundo vai cagar pra você e vai te deixar de canto. Então, o ponto aqui é... A frieza, o cálculo racional, o homem deve implementar na negociação, no mundo do negócio. Você tem uma empresa, você é empresário? Seja frio e calculista. É isso mesmo, tem que ser. Você faz muitas reuniões, você lida com grandes negócios, dinheiro. Você tem que ser isso, tem que planejar. Você tem que ser frio e calculista. Não deixar a emoção tomar conta porque é o emocional que falha uma empresa. O emocional do dono que falha a empresa, a empresa não fale sozinho. Tá? Isso é uma coisa que eu aprendi e nunca mais esqueci. Então, sim. Mas em uma situação social e um ambiente social, você tem que ser pra cima. Você tem que ser, se interessar pelas pessoas, ir até as pessoas. Porque ninguém é obrigado a ir até você. Então, a primeira coisa é lembre o nome das pessoas. O nome das pessoas é o som mais gostoso de se ouvir. As pessoas têm vaidade, têm ego. E se você tem a habilidade de repetir o nome da pessoa durante a conversa, ela tende a lembrar de você como uma pessoa agradável e positiva. Eu sempre falo o nome de todo mundo. E sempre pergunto o nome de todo mundo. Todo mundo que já me reconheceu um dia na rua, a primeira pergunta que eu faço é Que legal, mano. Qual que é o seu nome? Ô, prazer, irmão. Muito obrigado pelo carinho. Eu sempre faço isso. Sempre. Eu deixo claro que o nome da pessoa importa pra mim. E que ela não é só mais um fã que me pediu uma foto e foda-se. É, sou eu mesmo. Valeu. Quer tirar uma foto? Não. Então eu falo o nome da pessoa pra ficar na minha memória mesmo. E eu acho que é importante também. O outro erro, seguindo nesse conceito dos machos desconstruídos, alfas, sigmas, betas, ômegas, lombas, talvas. Não sorri, cara. Esse erro é um puta erro, cara. Tem uma coisa que eu aprendi. 48 leis do poder. Seja um cortesão perfeito. Seja educado, simpático. Ai, Fê, mas eu não sou assim. Eu sou mais reservado. Mas menos sorriso, menos simpatia. Tudo bem. Mas saiba que existem ambientes que é muito positivo você sorrir, cara. Bota esse sorriso pra jogo, meu irmão. Sorria mais pras pessoas. Principalmente nos primeiros momentos de uma interação e uma conversa. Quando você for conhecer uma pessoa, na primeira impressão, aquele aperto de mão firme e um belo de um sorriso. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Chega num ambiente, sorria. Vai falar com as primeiras palavras que você ouvir de uma pessoa. Sorria enquanto ela fala. Se alegre. Demonstre entusiasmo e conforto com o teu sorriso que as pessoas vão te receber muito bem. E você vai ser uma pessoa instantaneamente agradável quando você chega no rolê e já sorri olhando pra pessoa e até acenando a cabeça. Uma técnica aí plus pra você adicionar na sua conversa. A melhor forma de criar uma boa impressão, na minha visão, é sempre com um bom sorriso enquanto a pessoa tá falando e acenando com a cabeça enquanto ela fala. Então, você cumprimenta a pessoa, conhece a pessoa. Enquanto ela conta sobre ela, se apresenta, você tá sorrindo e acenando com a cabeça. É comprovado que isso aumenta a sua chance de uma boa primeira impressão. Sorrir e acenar com a cabeça enquanto ela fala. E se quiser usar suas caras e bocas com as suas expressões, é sempre muito positivo também. Terceiro erro social. Falta de interesse genuíno nas pessoas e falta de proatividade na hora de isso e apresentar. Anota a porra, você é o cara do frame. Você é o cara masculino e confiante dessa porra. Você é o líder, ou naturalmente líder. Não espere de ninguém o que você tem que fazer. Principalmente você como homem que tem esse papel. Primeiro, você precisa se interessar genuinamente pelas pessoas pra se tornar uma pessoa interessante. Sim, eu não sou interessante. Você se interessa pelos outros? Ou você só se interessa pelas suas coisas e os outros não se interessam por você? Se interessa pelas pessoas e você se torna automaticamente mais interessante do que o normal, porque a maioria das pessoas não tem interesse nenhum sobre os outros. Sempre é eu, 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 minhas coisas, minhas coisas, meu trabalho, meus hobbies, meus interesses, minhas histórias, muito melhor. Não, cara. As pessoas têm histórias. As pessoas têm interesses. As pessoas têm pensamentos. As pessoas têm ideias, hobbies. Escute eles, cara. Se interesse, caralho. Pergunta. Faça perguntas abertas. Em que momento você se apaixonou por isso que você faz? Em que moldou hoje a tua mentalidade pra ser um atleta disciplinado que você é hoje? Pergunte mais coisas pras pessoas. Se interesse genuinamente por elas. E seja o homem proativo que vai até as pessoas. Não espere ninguém ir até você, cara. Isso é um erro, um tiro no pé dos homens de se achar bom demais antes de ser. A gente é bombardeado por personagens hollywoodianos que têm um grande poder e status e que não vão até as pessoas. Faça as pessoas virem até mim. Mas se você não é esse cara, você é na vida real, cara. Na vida real você tem que ir até as pessoas, senão ninguém vai vir até você. Arnold já falava isso. Se torne bom em alguma coisa e vá até as pessoas e mostre seu trabalho ao mundo. Se você não mostrar o teu trabalho pro mundo, o mundo não sabe do teu trabalho. E desculpa, mas a culpa é toda sua. Então seja proativo. Chegou num ambiente novo, vá até as pessoas. Vá até as pessoas. Se apresente. Fale primeiro. Fale com firmeza. Busque o aperto de mão. Busque se apresentar. Eu sou o Filipe, você é o... Comenta aqui embaixo nos comentários. Você é o prazer, mano. Estamos juntos. Seja muito bem-vindo a esse canal, pô. Tem vídeo toda semana, irmão. Se inscreve que você vai se tornar um homem completamente diferenciado em 2024. E eu tô com uma meta de chegar a um milhão de inscritos nesse canal. Então se inscreve, cara. Se inscreve que eu vou te ajudar muito. Eu dou minha vida pra esse conteúdo, pra te ajudar. E o mínimo que eu peço é a sua inscrição e a sua colaboração. De vir no vídeo, dar like e comentar a sua opinião. O comentário é uma conversa. Nem todo mundo comenta e está comentando atualmente nos vídeos. Tem muitos comentários nos vídeos, mas eu quero mais interações com vocês. Então se vocês gostam de vídeos como esse, cara, eu quero conversar com vocês. Comenta a opinião de vocês sobre o vídeo. Pode pedir sugestão. Eu quero fazer os vídeos que vocês querem também. E eu vejo que tem poucas sugestões nos vídeos. Então pede, cara. Vamos conversar. Pede sugestão. Vamos conversar nos comentários. Ser essencial pra esse canal. Continuar forte como ele tá atualmente. Tem muitas visualizações aqui no canal. Pô, a gente tá com uma média muito boa, mas a gente tá se falando pouco. Então vamos falar mais. Todo dia tá chegando gente nova aqui. Mas a gente tá conversando pouco. Então vamos se conhecer melhor. O que você gostaria de ver nesse canal em 2024? Anota aqui nos comentários que eu vou ler todos os comentários, curtir e as melhores sugestões. Eu vou fazer vídeo em 2024 pra transformar você em uma pessoa irreconhecível em seis meses. Vai ser um mês que eu vou dar um gás de vídeo absurdo e eu quero trazer melhores vídeos possíveis pra realmente trazer uma transformação real na vida de vocês. Tudo de graça. Quem sabe até uma série de vídeos que vão te transformar. Outro erro muito comum dos homens é criticar, condenar ou reclamar. Quando você critica, quando você condena, quando você reclama sobre alguma ideia ou em alguma conversa com uma pessoa, escuta uma coisa que eu vou te falar agora. Você não gera mudança na pessoa. Quando você aponta o dedo e critica uma atitude, uma opinião, uma ideia, você provavelmente está sendo movido pelo ego. Por exemplo, quando você entra numa discussão. O Dale Carnegie, do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas que eu estava falando pra vocês, ele incentiva, em um capítulo, a nunca jamais entrar em uma discussão. E tem um motivo muito claro pra isso. Criticar, condenar ou reclamar ou discutir com as pessoas não gera mudança. Só gera ressentimento, afastamento, resistência. As pessoas que são criticadas, elas têm o ego ferido. E quando você fere o ego de alguém, essa pessoa não quer mais a tua amizade. É muito difícil uma pessoa assumir que perdeu uma discussão. Você pode achar que ganhou, mas pra pessoa, ela ganhou e você perdeu a linha. E você gerou ressentimento. Porque você apontou o dedo pra ela e falou que a perspectiva de vida dela tá errada. E apontar o dedo pra uma pessoa e dizer que a identidade, o pensamento, a perspectiva da vida dela tá errada, é uma coisa bem grave que pode fazer a pessoa se afastar e até criar uma resistência, um bloqueio com você. Você não quer bloqueios. Você é um homem de valor. E o homem de valor quer pessoas perto, se sentindo bem, perto de você. Óbvio. Então, não crie resistência. Não discuta, cara. Não condene. Não critique. Não julgue. Não aponte o dedo pra ninguém. Você pode não concordar com as coisas. Olha, eu não concordo com a sua opinião. Mas achei interessante seu ponto de vista. Olha, diferente seu ponto de vista. Eu não concordo porque eu penso dessa forma e dessa forma. Mas respeita a forma que você pensa. Toda vez que você for induzir a pessoa a uma ideia, nunca aponte o dedo pra ela. Sempre faça perguntas pra fazer ela refletir sobre o que ela mesmo diz. A terapia é isso, né? Basicamente, a terapia é o terapeuta repetindo os seus problemas pra você ouvir de fora e ver como que ele soa muitas vezes ridículo. É bizarro, mas é verdade. Lógico que eu não vou resumir o trabalho do terapeuta nisso. Pelo amor de Deus, terapia é muito importante. Façam terapia. É bom a gente soltar pra fora e ver um terceiro repetindo nossos problemas e dando mais clareza pra gente. Mas, quando você faz uma pergunta aberta pra pessoa, fazendo ela refletir sobre o que ela está falando, sem criticar, sem apontar o dedo, é como se você fizesse ela repensar sobre aquilo que ela diz. Ah, então quer dizer que você acredita que nesse mundo complexo, cheio de animais, formas geométricas, cheio de coisas inexplicáveis, você tem da sua personalidade os seus gostos programados, o universo funcionando de forma perfeita, tudo alinhado e tudo de forma matematicamente perfeita. Você acredita que não tem nenhum criador e que tudo aconteceu por um acaso de uma bela, de uma explosão? Interessante. Mas eu acredito... Entendeu não, onde eu quero chegar. O outro erro social gravíssimo é você não mostrar empatia sobre os outros. Cara, é muito interessante a empatia. A empatia é poderoso. A precisão empática, a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender as motivações por trás de um pensamento, de uma ideia ou de uma atitude. Isso faz você até não julgar o outro e não criar ressentimento sobre o outro porque você começa a refletir do porquê que a pessoa se comporta daquela forma. Muitas vezes você acredita que aquela pessoa ela é do mal, ela é ruim, ela é chata, mas às vezes quando você entende a principal motivação, a realidade da pessoa, a realidade de onde ela veio ou a criação dela, você começa a entender o porquê que ela pensa do jeito que ela pensa. Isso faz você até suavizar a situação e não julgar tanto mais ela. Isso faz você até ter um entendimento melhor sobre o ser humano. A empatia é maravilhosa, a gente evitaria guerras e vários conflitos se a gente fosse um pouquinho mais empático. Então essa habilidade de se colocar no lugar do outro é crucial para a sua vida social como um homem de valor, como um camaleão social, vai ser um grande líder lá na frente ou até um grande pai de família. É essencial você ser empático com os seus filhos, é essencial você ser empático com os seus colaboradores da sua empresa, é essencial você ser empático com os seus colegas de trabalho, colegas de estudo, família, tem empatia. Nem todo mundo é obrigado a pensar da forma que você pensa, nem todo mundo é obrigado a ter a mesma visão que você, nem todo mundo é obrigado a gostar da mesma coisa que você gosta e tá tudo bem, o mundo é do jeito que ele é porque existem pessoas diferentes, caralho. Você não é o centro do universo, não tem um holofote em cima de você, você não é tão importante assim. Então muitas vezes a sua visão de mundo, o seu pensamento, a sua ideia não é a mais importante de todas e a empatia é você entender que você não deve ser tão egoísta assim ao ponto de achar que você é uma épica de todos e que as pessoas têm o direito de pensarem diferente, o direito de terem visões diferentes sobre o mundo e tá tudo bem pra você empático, você para julgar e você começa a entender o outro e respeitar acima de tudo. Então tenha respeito nas suas interações sociais como um grande líder e um grande influente no meio, tá? Os homens mais influentes do mundo são homens extremamente empáticos, respeitosos e não julgadores. Não esqueçam disso. O outro erro muito comum que faz um homem parecer mais tímido, menos atraente, no caso, menos masculino, é ou falar quase nada sobre ele, calar a boca e não falar nada, ou ficar quieto, não falar uma palavra, aquele cara extremamente quieto e o cara que fala pra caralho. Os dois extremos é ruim pra você. Se você não fala um A com as pessoas, você tá errando, tá? Você não tá nem prestando atenção direito, você tá no seu mundinho, na sua própria cabeça, você pode estar observando mais do que o cara super extrovertido, mas você não tá agregando nada, você só tá sugando, você tá ouvindo, parado e não tá agregando, sabe, pra vida das pessoas. Só tá ali, sugando e presente como se fosse um cone, sabe, na aula de educação física. Um cone. no trânsito de São Paulo. Foda-se. Entende? Tá ligado? Foda-se, não fede nem cheira. O que aquele cara? Convida? Não, ele não fede nem cheira. Ele não fala nada, ele vem, fica todo tímido no canto dele, então, o cara que não fala nada não é positivo. Agora, o cara que fala demais, também é ruim. O cara que fala demais, ele não controla nenhuma conversa, ele tá entregando tudo e também tá sugando a energia das pessoas que estão ouvindo, mas ele também não tá dando oportunidade pra captar informações. Pra captar informações e ajustar calibragem. Porque você só consegue ajustar a calibragem da sua conversa quando você escuta o que o outro tem a dizer. Eu preciso te escutar pra entender o seu mundo. Eu preciso entender o seu mundo antes de buscar pontos em comum. Eu preciso buscar pontos em comuns pra criar uma conexão. eu preciso criar uma conexão pra deixar você confortável. Eu preciso deixar você confortável pra criar um laço forte e uma conexão profunda. Então, tudo isso que você vai fazer em uma conversa ou uma interação, você precisa de informações que a outra pessoa vai te entregar. E essas informações são entregues por meio da fala. E você só vai fazer a outra pessoa falar com perguntas certas e sendo um bom ouvinte. Então, se você sente e escuta o que a pessoa tem a te dizer e incentiva os outros a falarem sobre eles mesmos, você controla a conversa. Então, você não pode nem ficar quieto demais, nem falar muito e não deixar o outro falar. Tem que ser o meio termo. Você fala quando foi perguntado, não tem medo de falar, se apresentar, de ser proativo, de ser o atitude, porque pode ser que a outra pessoa seja mais tímida, mas você também faz perguntas pra entender o mundo da outra pessoa. E ainda incentiva a pessoa a falar mais sobre si mesmo. Incentiva a pessoa a dizer mais sobre os pontos incomuns ou sobre os pontos fortes ou sobre suas paixões, seus amores, suas motivações e é entendendo motivações e interesse que você identifica o que é aquela pessoa, qual a identidade daquela pessoa, qual o jeito daquela pessoa e aí sim eu consigo ser mais certeiro na minha comunicação e na minha conexão também. Eu só consigo me conectar com uma pessoa se eu sei os pontos fortes dela. Eu consigo identificar os pontos fortes, linkar com os meus pontos fortes, encontrar um ponto em comum e encontrar um dos pontos incomuns que você cria essa grande ilusão ou essa visão verdadeira de que vocês são muito parecidos. E é a pessoa identificando que vocês são parecidos que ela consegue quase que se olhar no espelho conversando com você. E esse fator psicológico faz a pessoa confiar em você, se abrir cada vez mais e até facilmente ser convencida pela tua persuasão ou conquista. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. e se vocês quiserem ver a resenha desse livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas completo, clique no primeiro link da descrição e entre na ordem. Na ordem, toda semana, tem uma aula nova pra vocês com uma soft skill diferente. E todo mês, tem uma resenha de um livro novo, dos melhores livros de desenvolvimento pessoal, pra você não ter que ficar lendo o livro. E sim assistir uma aula enquanto você estiver correndo, treinando e fazendo suas coisas e lendo um livro completo. Imagina ler um livro em uma hora e meia, duas horas. Foda, né? Você pode treinar e já falar que lê um livro completo. Isso é muito diferenciado. Pelo menos pra mim, adiantou muito na minha vida e é uma solução interessante. Clique no primeiro link da descrição e entre na ordem. Eu espero vocês lá. E... que eu não sei. Que louco.